Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à nossa segunda atividade síncrona da disciplina. Essa semana foi, acho que uma loucura para todos, né? Foi bem pesada, gente, fazia muito tempo que eu acho que eu não tinha uma semana tão pesada quanto essa. E aí, pessoal, eu fiz a avaliação do módulo 1, né? Já dei devolutiva para todos que postaram. E do módulo 2, como havia a extensão do prazo até dia 7, eu acabei deixando para fazer a correção ontem, só que ontem eu não consegui fazer porque eu tive uma reunião extraordinária. Então, o que eu vou fazer agora é comentar sobre o módulo 1, né? Que essa atividade do meio da disciplina é para a gente fazer um fechamento do módulo 1 e 2 e aí introduzir o módulo 3 e 4, certo? E aí, depois, a nossa última atividade 5, né? Para vocês apresentarem a atividade final, certo? E aí, eu acabei não conseguindo corrigir. Eu vi muito por cima o que vocês postaram, mas eu vou dar devolutiva e aí, depois, eu gravo um retorno para vocês lá no WhatsApp, tá? A respeito de uma avaliação geral do módulo 2, tá? Em relação ao módulo 1, vocês tinham duas atividades, né? Uma delas era escrever um texto dissertativo a respeito da questão da didática, né? Porque é didática. E a segunda atividade era escrever uma narrativa, né? E ilustrar com imagens. Gostei muito das produções de vocês, tanto da narrativa quanto do texto dissertativo. Eu acho que vocês conseguiram entender o que que é o conceito de didática, a importância. E uma coisa interessante, que vai fazer um link muito forte com os módulos 3 e 4, é que vários de vocês trouxeram, né? Para discussão metodologias ativas. Então, o que vocês têm de recordações a respeito, né? De experiências que vocês tiveram ao longo da escolarização de vocês, tem a ver com a utilização de metodologias ativas, né? Todos vocês trouxeram algum tipo de experiência que envolve uma metodologia ativa, que tem a ver com as discussões dos próximos módulos, né? Que seria a questão mais de metodologia, de estratégia de ensino, né? Então, às vezes a gente discute, né, Fer, muito no nível teórico, né? A importância das metodologias diversificadas e tudo mais. Mas aí, quando a gente trabalha com um grupo diverso, igual esse, da disciplina, né? Porque esse grupo, ele é composto tanto de gente muito jovem, quanto de gente que já tem um pouco mais de experiência, alunos que já têm outra formação, né? Além da graduação, outras graduações, né? Então, é interessante que todos vocês acabam trazendo para... como uma memória positiva, né? Que eu achei bacana isso, né? Apesar de alguns terem, né, citados algumas experiências que não foram muito positivas, de professores que menosprezavam o conhecimento, ou professores que só replicavam um conteúdo, ou professores que só pediam para o aluno reproduzir, né? Que todos nós já tivemos, né? Uma experiência desse tipo de professor que pede para a gente ler, e pede para responder questionário, e pede para fazer resumo, né? Então, todo mundo já passou por esse tipo de experiência. experiência, eu achei interessante que vocês focaram nas experiências positivas. E todas as experiências que vocês compartilharam com a gente tem a ver com questão de metodologia ativa. Muita gente citou a atividade que envolve arte, né? É interessante isso, né? Que acho que vale até a pena, talvez, Fer, no próximo semestre, a gente inclui essa questão das artes, né? Para a questão da metodologia. A gente, quando a gente fizer a avaliação da disciplina, acho que a gente podia pensar uma questão desse tipo, porque está sendo bem recorrente os alunos trazerem, né? Quando o professor utiliza algum tipo de questão artística para fazer a interdisciplinaridade. Então, tem muita coisa com pintura, com visita a museu, com questão de teatro, né? Então, sim, parece que a questão da arte, ela é importante para fazer, porque, assim, às vezes você quer fazer na escola interdisciplinaridade, e aí tem uma dificuldade de encontrar um ponto que vai permitir essa costura. E aí, o que eu tenho percebido, que uma forma exitosa de se fazer isso é utilizando a arte como um elemento coesivo, sabe? Dos projetos. E todos eles, porque, por exemplo, quando você tem a teatralização, é claro que você usa uma metodologia ativa, né? Porque o aluno vai ter que desenvolver um roteiro, adequar aquele roteiro àquela realidade da disciplina, né? Então, as metodologias ativas têm esse olhar, né? Para o protagonismo do aluno. Sem que o professor seja deixado de lado, né? Na verdade, o professor tem um papel mais de mediação de aprendizagem do que de detentor, né? Daquele conhecimento. E foi bem interessante essas experiências que vocês compartilharam. Alguns alunos trouxeram até uma questão que, às vezes, a gente deixa de lado, né? Quando a gente fala da questão de formação de professores, a gente foca muito a experiência que o aluno tem ao longo da sua escolarização. Mas alguns alunos trouxeram experiências que eles tiveram para além da sala de aula, em espaços não formais de ensino. Porque essas aprendizagens que a gente tem, né? Ao longo da vida, nos espaços não formais, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou num grupo de igreja, por exemplo, né? Porque a gente acaba tendo várias situações de aprendizagem que estão para além da escola. E elas também impactuam no nosso ser professor no futuro. E aí, nos trabalhos de vocês, isso para mim ficou muito claro. As narrativas ilustradas ficaram, assim, um encanto. Muito legal. Eu precisaria fazer, aí a gente podia sentar e tentar escrever alguma coisa sobre isso. Porque tem tanta coisa bonita que eles trouxeram. A gente pode ver capítulo de livro. É, porque daria para fazer uma coisa legal, sabe assim? De que maneira as narrativas, né? Elas ajudam nesse processo de formação de professores. Porque tem umas correntes, né? Dentro da didática, que trabalham com a questão do diário de bordo, né? Do diário de reflexão. E essas... Eu trabalho muito com isso nas orientações de TCC. Que é a narrativa, né? Porque em um diário você conta uma história e a... Então, esse... A questão... O próprio portfólio, você acaba apresentando uma lista de trabalhos, né? Você está contando uma história ali, né? Então, a questão da narrativa é importante, né? Para essa questão do ser professor. Professores contam histórias, né? Pode ver que na segunda didática a gente faz muito isso. A gente acaba contando experiências e tal. Então, a gente trabalha muito no nível da narrativa, né? Para o processo de reflexão. Eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho, Gustavo, bastante isso nas minhas disciplinas. Com portfólio, nas orientações de TCC, usar o diário de bordo. Porque acaba também entrando... Lógico, na biologia nós temos aspectos bastante conceituais, né? Do conhecimento, mas a subjetividade às vezes é deixada de lado. E aí, eu acho que quando você incorpora um portfólio ou um diário, isso permite que a subjetividade ela venha. E aí, é muito interessante, porque permite reflexão e aí você tem dois aspectos. Um que é ali daquele conhecimento que você entrou em contato, como que você assimilou, como que você expressa. E do outro, como que o sujeito se coloca, se coloca frente àquele conhecimento. Então, é muito válido, né? Em relação às artes, eu acho que no ensino superior é algo que a gente tem que dar uma atenção. Porque os alunos aprendem, né? A partir das produções artísticas, com aquilo que ele está entrando em contato ali em determinado ambiente. E aí, eu acho que se ele tem experiências diversas, fica muito mais fácil dele pegar esse modelo e levar para a escola. Com certeza. Porque nós ainda vivemos um modelo muito tradicional. E aí, quando os nossos alunos vão para a escola, provavelmente eles vão fazer aquilo que eles aprenderam durante a faculdade. Então, é a necessidade dessas diversificações. É lógico, né? Lá na escola, tem que ver o espaço para isso, enfim, a realidade. Mas, esse contato durante a formação inicial é extremamente importante, né? Extremamente importante. É, eu achei bem bacana, né? O módulo 2, que acaba... Como os instrumentos de avaliação, eles têm uma outra estrutura, que não o texto, né? O texto escrito. A gente consegue perceber uma outra... Outras aprendizagens, né? E aí, como não foi possível que eu fizesse esse olhar, né? Justamente por causa desse acúmulo de coisas que aconteceram essa semana. Os minutos Lumière, por exemplo, geralmente eles trazem, né? Porque é justamente uma interface com a arte. Porque o Minuto Lumière está fazendo uma produção, um vídeo audiovisual, né? E ela envolve essa questão da estética, que ela é artística, né? E aí, a gente utiliza uma estrutura da narrativa audiovisual, que é a estrutura dos Irmãos Lumière, que é uma câmera parada. No caso, os vídeos podem ser preto e branco ou colorido, não tem problema, mas originalmente eles eram preto e branco. Que não tem sonorização, que toda movimentação ocorre dentro do enquadramento, sem haver a movimentação da câmera, né? Que é uma característica mais de produções audiovisuais mais atuais. Porque à medida que os equipamentos... Vocês verão que tem a ver com a ciência também isso, né? Porque à medida que os equipamentos foram se tornando mais leves, é possível... E assim, foram se criando tecnologias para que os equipamentos fossem movimentados por máquinas e não por pessoas, a movimentação de câmera se tornou mais elaborada, né? Fora a questão da incorporação de movimentação de câmera, que não é a câmera se movimentando, mas técnicas de CGI, por exemplo, de tecnologias de edição, que vão permitir movimentos que não foram feitos na filmagem, mas que o tratamento, por meio de técnicas computacionais, permitem criar esses movimentos. Então, é bem interessante, geralmente, as produções. Eu acabei vindo muito por cima, então, se eu não consigo trazer uma sistematização das avaliações, que eu acho que seria um pouco... Leviando da minha parte, fazer isso a partir de uma visualização sem um olhar mais crítico, tá? Mas eu vou fazer devolutiva igual eu fiz, né? Fiz devolutiva para todos os textos individualmente, né? Apontei alguns pontos, alguns eu fiz até algumas discussões, coloquei algumas perguntas, né? Que a ideia aqui da disciplina é isso mesmo. Todos vocês que estão aqui postaram as atividades, né? Os que estão presentes aqui todos postaram as quatro atividades, né? As duas do módulo 1 e as duas do módulo 2. Mesmo que me mandaram depois, né? Alguns mandaram para mim por e-mail, outros aproveitaram a extensão do prazo, mas todos vocês postaram. O que eu fiquei um pouco preocupado, e aí você vai sentir isso talvez, os módulos 3 e 4, que teve uma adesão muito grande no módulo 1, e no módulo 2 houve uma... Eu não sei se os alunos desistiram, não tem aluno, por exemplo, que postou uma atividade no módulo 1, uma atividade no módulo 2, e aí a gente não sabe direito, né? Mas depois, o que eu vou tentar fazer quando eu fechar isso, eu vou entrar em contato com esses alunos que postaram pelo menos uma atividade das quatro, para verificar o que aconteceu, tá, Fer? Porque, de repente, assim, o aluno que não postou nenhuma das atividades, eu acredito que ele tenha desistido, mesmo porque ele vai reprovar por falta já, né? Então, eu acredito que tenha sido uma desistência. Mas aqueles alunos que postaram pelo menos uma atividade, pode ser que tenha acontecido algum tipo de intercorrência. Então, eu vou entrar em contato depois individualmente. Não é o caso de nenhum de vocês aqui, tá? Todos vocês postaram as quatro atividades, certo? E aí, eu acho que podia abrir a palavra para eles agora, para eles falarem um pouco como foi a experiência do módulo 1 e 2, né? Que aí a gente passa para o módulo 3 e 4, certo? Então, a palavra de vocês agora, pessoal. Aí, pessoal, vocês podem usar o chat ou, então, o microfone mesmo? Fiquem à vontade. André, pode mandar a palavra. Bom, então, bom dia a todos. Eu gosto mais de atividade, mais de produção de texto, assim, mais dissertativo. Então, a produção de texto sobre as experiências na escola, eu achei muito legal. Mas é igual o galego estava falando, né? É bom a gente ir colocando essas atividades lúdicas, mais manuais, mais artísticas, no nosso know-how aí de atividade. Porque eu estava até conversando com o Diógenes, em estágio 1, ele está falando que está vindo com muita força esse tipo de atividade. Esse tipo de atividade é muito presente em espaços não formais de educação, onde você tem uma conexão mais emocional ou física. Então, eu acho que eu tenho que me desprender um pouco dessa só produção de texto, só produção de texto. O academicismo é muito forte na formação de professores ainda. Até a gente discute o quanto as licenciaturas se afastaram dos bacharelados ao longo da história. Por exemplo, quando eu e o Fernando fizemos graduação, literalmente, a licenciatura era um bacharelado. É, é bem... E aí, a gente tinha uma outra disciplina pedagógica para enganar, que essa que era a verdade, né? A gente não tinha... O estágio, a carga horária era ridícula, acho que eram 36 horas de estágio, né? Era muito baixo, assim, era muito... Era tudo assim, era tão... Você dava para... Tanto é que a gente conseguia fazer o bacharelado facilmente, né? Fazendo licenciatura. É, eu fiz os dois. A diferença foi de seis meses. E as disciplinas que tinha no bacharelado e no licenciatura eram aproveitadas para essa... Para essa visão, né? Sim. É, eu acabei... Onde eu fiz, a gente tinha... Era ingresso por vestibular, né? Então, se eu quisesse fazer o bacharelado, eu teria que prestar o vestibular de novo. E aí, também era uma complementação de seis meses. Inclusive, durante a graduação, se você puxasse umas eletivas, você conseguia até fazer em menos tempo, né? Então, sim, é uma questão que mudou bastante. O Júlio, ele traz no texto dele... O Júlio tem experiência em sala de aula e tudo mais, né? Ele está aqui presente. Que aí, ele traz uma questão importante também, que a gente tem que pensar na sala de aula, que aí tem que vir até com a questão da história da ciência, né? O pensamento mais empírico, né? As ações mais empíricas. Porque o que acaba acontecendo é que, ao longo da evolução da ciência, digamos assim, uma minimização do empírico em algumas questões, que a questão... Eu estou pensando em empirismo, pensando na aprendizagem a partir dos sentidos, tá? Não a questão do experimento. Porque a incorporação do experimento, né? Na ciência, ela é algo empírico, só que essa experimentação, ela passa por um tratamento racional. É uma experiência mesmo, experiencial. É, a questão do experiencial, então, essa questão do empirismo, ela tem uma importância muito grande, né? Principalmente quando a gente trabalha na educação básica. E não que eu ache que no ensino superior a gente tem que trabalhar a perspectiva empírica também, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar. Então, essa questão de trazer algo mais... Que vai estimular o sentido dos alunos para promover a aprendizagem, isso é importante. A gente não pode perder de vista que é necessária a sistematização, tá, gente? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha com ensino médio, a gente tem um problema que se chama vestibular. E o vestibular, o que ele pede, na verdade, é um conjunto de conhecimentos que estão super formatados. Então, a gente tem que... Quando trabalha no ensino médio, talvez fazer uma avaliação disso, né? E aí tem um monte de questão que entra em jogo. Dependendo da escola que você trabalha, você também tem uma limitação até de avaliações que você pode fazer, tá? Eu trabalhei numa escola, por exemplo, que eu era obrigado a dar três provas por bimestre. E essas provas, obrigatoriamente, elas tinham que compor 80% da nota. Então, mesmo que eu fizesse aula prática, eu disse que precisamos fazer relatório, fiz essa atividade avaliativa diferenciada, eu era obrigado a avaliar meus alunos em 80% por provas escritas, que ocorriam até em calendários pré-estabelecidos no começo do ano. Então, depende muito do sistema de ensino que você está, na escola que você está, você pode ter mais ou menos liberdade, né? Mas é legal o que você trouxe, André, a gente realmente, na universidade, a gente tende a se tornar mais academicista. que talvez esse seja um problema na hora que a gente vai para a sala de aula, né? E aí, Gustavo, eu só queria pegar a fala do André, que eu fiquei me refletindo, né? Eu acho assim, a universidade, eu acho que dependendo dos grupos que a gente participa, de extensão, de ensino, né? Principalmente extensão e ensino. Essa questão da arte, ela pode virar à tona, né? Na formação. Porque eu concordo com o André, que eu acho que, talvez essas, por exemplo, você trabalhar com lúdico, ou trabalhar, por exemplo, com teatro, alguma coisa, a gente vai ter aquelas pessoas que vão ter uma adesão bacana e outras que vão ter uma certa resistência. Mas, assim, vai caminhando. E eu lembro, durante a faculdade, que no PET a gente tinha um estímulo muito ao teatro, à arte de uma maneira geral. Então, eu penso assim, na universidade, há espaços para isso, né? Há espaços. Então, eu fico pensando, a arte, por exemplo, é discussão de um filme, uma obra, enfim, você tentar ver as questões que vão além ali do que estão sendo colocadas, ou alguma forma de você trabalhar, né? Analisar e ver e sentir aquela arte, né? Trabalhar com emoção. Então, eu acho que a universidade, ela é um espaço que permite isso, né? E acho que a gente pode estar aberto para isso, a buscar isso. Eu acho que não precisa ser necessariamente professores dentro da área das ciências biológicas que possam trazer isso. Talvez a interseção da biologia com outras áreas, dentro da universidade, por exemplo, com as humanas, com o pessoal da história, da geografia, enfim, pode propiciar esses espaços vivenciais, assim, que possam trazer a arte para a formação, né? Então, eu vejo nessa perspectiva. Embora não seja, assim, algo, nossa, base, digamos assim, da formação, eu vejo que isso não se limita, porque aí depende também da busca de cada um, da autonomia de cada um e tentar buscar isso. Então, eu vejo que sim, dentro da universidade, há essa possibilidade. Eu vejo dessa forma, Gustavo, não sei o que você pensa. Eu concordo plenamente, né? E na escola isso acaba acontecendo, tá, gente? A gente acaba fazendo muito trabalho com os professores de outras áreas para conseguir essa interdisciplinaridade e, muitas vezes, o eixo realmente é alguma questão de arte, né? Acaba assim, a gente usa muito a questão da arte, né? Ou da história. É muito comum também a gente usar questões da história para servir como elemento coesivo, né? Porque todos os processos, eles acontecem no contexto histórico. Então, a gente consegue, virtualmente, desenvolver qualquer tipo de conteúdo de ensino a partir da perspectiva histórica, né? Que acaba funcionando bem também, né? Eu até lembro de um projeto que eu participei quando era professor junto com a professora de história. Eu era professor na região de São José do Rio Preto, né? E lá na região tem uma cidade fantasma que se chama Japurá. Essa cidade era uma cidade que estava em franco crescimento e tinha uma estação de trem nessa cidade até os anos 40. E aí, o que aconteceu? Teve aquela queda da economia do café, por causa do café. Era uma região que basicamente estava baseada na economia cafeeira. E aí, Suamado Aís teve uma epidemia de malária na época. Então, ao mesmo tempo que as pessoas tinham que mudar porque não tinha mais trabalho, as pessoas tinham medo de ficar lá por causa da malária. E aí, esse lugar foi sendo abandonado, só que tem as ruínas. E aí, a gente levava os alunos lá e a professora de história discutia a questão da queda do café, dessa questão aí da Segunda República, né? Todo o problema, advindo dessa questão que tem a ver com a quebra da bolsa de Nova York, como isso afetou a economia do Brasil e tal. E aí, eu discuti a questão da malária, por que aquela cidade era uma cidade que estava sujeita. E aí, a gente via ali que para a cidade ter sido construída, teve que... Porque na região de Rio Preto até Mata Atlântica, né? Teve que haver o desmatamento. Aí, tem um rio que passa do lado da estação do trem, que acaba sendo um reservatório para os mosquitos, né? E aí, como não tem mais fauna no local em virtude do desmatamento, os mosquitos passam a picar humanos. E aí, desde que tenha um humano contaminado com o protozoário da malária, esse humano pode contaminar os mosquitos que vão contaminar outras pessoas, né? Então, bem interessante essa questão, né? Do desenvolvimento relacionado, né? Ao desmatamento. Mas, por outro lado, você também tem um impacto histórico para mostrar que essas questões, elas não andam separadas, né? A questão da epidemia da COVID, que é uma outra coisa que é interessante para discutir, né? Porque você tem a questão do problema do vírus, ao mesmo tempo que tem o impacto econômico. E aí, isso foi colocado aqui no Brasil em balança, né? O que vai ser pior? As medidas, né? Que vão provocar um desgaste na economia, mas que vão garantir a sobrevivência? Ou reduzir as medidas que garantem a sobrevivência para que não esteja o desgaste econômico, né? E aí, a gente não precisa nem falar qual foi o resultado, né? Da escolha que a gente teve aqui. Mas, só para vocês terem que ver, como essa questão é história... Eu fico pensando daqui a uns 20 anos, né? Quando esse momento, ele foi olhado por uma população que está fora, né? Que é legal isso. Se olhar aqui, por exemplo, da mesma forma que a gente olhou para a questão da malária e da quebra da economia, lá nos anos 40, né? Nos anos 30, 40, como é que vai ser o olhar das populações futuras aqui, né? Para esse momento histórico que a gente está vivendo. Eu tenho bastante curiosidade para saber, né? Porque quando você está dentro do momento, parece que você não consegue entender direito tudo, né? Porque é tanta coisa que está acontecendo simultaneamente que parece que você fica meio dentro do olho do furacão, sabe? E aí, depois que você se distancia, seja no espaço, seja no tempo, acho que a gente consegue ter uma visão mais crítica, né? daquele momento. Mas é importante essa questão das interfaces, né? A arte, eu acho que é importante, mas a história também é outro elemento importante. Não sei o que você acha, né, Fer? Como a gente trabalha já com a história da ciência no curso de biologia, acho que para a gente é mais claro isso, né? É. E eu acho que também durante a faculdade, LG, é que nesses meses já tiveram experiência com arte, com você, de maneira virtual, aí na didática. outras disciplinas também podem propiciar atividades e espaços para essas questões, né? Então, eu vejo que é um olhar que é interessante a gente seguir, né? Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Além do André? Bom dia, eu sou o Júlio. Eu achei bacana as propostas, né? Essas, a diversificação delas, né? Trabalhar com texto, a questão do vídeo, leitura. Acho que a ideia de diversificar é bacana, né? A gente consegue mover outros centros, né? Eu vejo assim, a educação e a aprendizagem é mais, de uma maneira mais eficiente quando a gente consegue mobilizar o intelecto, né? O emocional, o motor, tudo isso junto, né? Eu vejo que os frutos disso são mais bonitos, né? Mais profícuos. Então, eu gostei, gostei das propostas, né? Acho que a arte realmente ela traz uma perspectiva interessante, né? Para essa relação, né? Como o professor colocou aí a questão também do empirismo, de colocar a mão e sentir as coisas, né? Trabalhar com os sentidos mesmo, né? O sabor, o odor daquelas coisas, né? E tudo mais. E como que a gente vai se formando, né? Nesses diferentes ambientes, né? Seja no trabalho, na família, na rua, em todo lugar que a gente frequenta, com os colegas, essas trocas são muito importantes. Então, eu vejo assim, foi muito bem construído, né? Acho que a ideia é bacana. Entendo também a parte do André, a questão textual. Eu gosto também da parte textual. Acho que é uma parte importante, porque é a maneira que a gente busca organizar as ideias, né? Às vezes as ideias, elas vêm para a parada na fala, né? Não tem aquele começo, meio, fim, uma lógica. Então, na escrita, a gente trabalha isso. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque ficar escrito pela escrita, fica uma coisa, né? Agora, a partir do momento que você propõe um debate num filme ou numa arte e propõe uma escrita, a gente trabalha de formas diferentes. E a escrita, quando a gente para para refletir mesmo, ela é uma expressão artística, né? É uma pintura, né? E parece que a gente está perdendo isso um pouco e é bem bacana, né? E nela contém a matemática também, porque tem proporções, né? E a própria matemática também tem essa questão da simbologia, né? Também tem um pouco de escrita. Então, são disciplinas importantes. Eu acho que tudo é uma questão, assim, de encontrar um equilíbrio, né? Para tudo. Para essas diferentes formas de ensinar, né? De aprender. Júlio, muito bom. O Júlio, Fer, é que você não viu o texto dele, né? Ele já tem graduação em biologia. Ele fez bacharelado, ele fez mestrado, doutorado. E aí, ele está fazendo a complementação, né? Ele entrou no curso de biologia para poder fazer essa complementação da licenciatura, né? Eu acredito que ele seja mais feliz que a gente, porque você está fazendo a complementação, Júlio, num contexto que realmente tem uma formação mais preocupada com a questão do trabalho do professor. Porque na época que a gente fez graduação, a gente tinha três obrigatórias de... Não tinha essa formação humanista que tem hoje, né? que os alunos têm. Não tinha metodologia científica quando eu fiz graduação como obrigatória. Depois que foi incorporada, né? Nos anos 2000, a gente tinha os estágios com essa carga horária super baixa. Não existia PIBID, não existia residência pedagógica. São todas políticas públicas que focam na questão do trabalho do professor, né? E aí, é interessante ter esse olhar do Júlio, que é uma pessoa que tem uma formação anterior, muito acadêmica, né? Porque bacharelado depois de entrar no doutorado, ele é bem voltado para o academicismo. E achei forte isso no texto dele, na questão do empirismo, né? Que ele traz isso forte. E eu concordo perfeitamente, plenamente, assim. E eu acho que a escrita, ela é importante para a organização, porque ela é um processo de sistematização de ideia, né? A própria estrutura da escrita, como você disse, não só a questão da letra, que acaba remetendo a geometria, né? A questão da estrutura de parágrafo e tal também que acaba remetendo a uma questão de formato, mas você tem uma sequência lógica, né? De ideias que ela é matemática. Porque você não pode, por exemplo, colocar um sujeito deslocado em qualquer lugar sem que você tenha um verbo que vai indicar qual a ação daquele sujeito, né? Mesmo que você construa uma voz passiva. Então, você tem uma estruturação lógica que ela segue, é como se fosse uma equação, né? A estrutura de um texto, né? A sintaxe, ela é uma estrutura que lembra as equações da matemática, né? Tanto é que tem o Descartes, ele diz que a matemática, ela é a mãe de todas as ciências, né? De toda forma de pensar humana. E eu concordo com ele nesse aspecto. Porque, realmente, o nosso sistema de organização, ele é matemático, né? Não necessariamente numérico, né? Porque a matemática, ela não é só numérica. Ela tem a questão da estrutura, né? De uma estrutura lógica que compõe o que a gente chama de matemática. E o texto, eu acho que, assim, não dá para a gente excluir produção textual. Inclusive, eu acho que esse é um grande problema da escola, talvez. Eu acho que as disciplinas deveriam trabalhar mais produção textual também. A gente traz isso aqui na didática múltiplas, né? Técnicas de avaliação para vocês terem, pelo menos, algumas possibilidades de refletir sobre, né? Mas a questão da produção textual, ela é elementar, né? Se os alunos tivessem o hábito, né? De produzir texto em todas as disciplinas, eles talvez desvinculariam a ideia de que produzir texto é só de português. E isso é mentira. Você produz texto em matemática, quando você faz uma pergunta numa prova, você está elaborando um texto ali, né? É um problema matemático é um texto bem elaborado, né? E pode falar, André. Não, a questão do problema de interpretação de texto que muitas crianças, muitos jovens se deparam assim, às vezes o conhecimento está dentro da cabeça do menino, às vezes ele sabe, só que ele tem problema em interpretar o texto e entender o que você está pedindo na prova. Então, é bem grave, assim, essa questão de interpretação e produção de texto, eu acho. Isso é tão grave, André, que eu acho que vai para além da prova. Essa questão de popularização de fake news, para mim, é um problema de interpretação de texto. Porque se a pessoa tiver o mínimo de capacidade de interpretar o texto, ela vai perceber que tem coisas ali que não fazem sentido. Antes de você postar, por exemplo, outro dia, eu estava em um grupo de amigos e aí um determinado amigo, entre aspas, postou que a gente tinha que comprar somente produtos que tivessem código de barra, começado com um número tal, tal e tal, que eram produtos brasileiros, para a gente evitar comprar produtos de origem chinesa. Meu Deus. Aí você tem um problema de interpretação de texto seríssimo aí, porque o problema não é a China. A China, ela, na verdade, ela é importante até para manter a balança comercial com o Brasil. Então, assim, quando você traz essa informação, primeiro que o código de barra, ele simplesmente significa que o produto foi registrado no Brasil. Não que ele foi produzido no Brasil. Não é assim que funciona. O código de barra é registro de produto. Então, por exemplo, você pode comprar um vinho chileno e ter um registro. Porque, assim, pregou as pessoas lá na cultura do vinho, todo o processo, e aí ele simplesmente é distribuído, distribuído, registrado, distribuído aqui no Brasil. E aí você vai ter lá aquele código de barra. E aí você vê, e assim, eu fui falar com ele, expliquei, e aí sabe o que ele falou para mim? O meu primo trabalha na alfândega no Porto de Santos. E aí, o fato dele trabalhar na alfândega no Porto de Santos não significa que ele entende que o registro é um registro, não é uma informação de produção que gera trabalho. Porque a questão é, não vamos comprar da China para a gente aumentar o trabalho aqui no Brasil, a oferta de emprego. A gente está passando por um momento de alto desemprego, então uma forma de minimizar isso é não comprar produto chinês, usando o código de barra como referência. Sendo que a lógica melhor seria, vamos comprar produtos de pequenos produtores, porque a maior parte do emprego gerado no Brasil tem de pequenas empresas. Talvez essa lógica fosse melhor do que ir para o código de barra e selecionar um produto que tenha lá, acho que é 709, 809, não me lembro agora no começo, que é simplesmente uma determinação de registro. Então a questão da interpretação de texto tem a ver com esse cenário horrível de fake news vendendo verdades absolutas, que não é só no Brasil, aqui no Brasil a gente vê isso muito fortemente, mas não é só aqui, a saída da Inglaterra da comunidade europeia tem a ver com proliferação de fake news. A população votou a favor do Brexit porque houve uma proliferação de fake news. Então vejam, até na Inglaterra isso, que a população tem uma escolarização mais alta que no Brasil, que os índices de avaliações, de interpretação de texto é mais alto que no Brasil, eles também estão sujeitos a isso. Então tem um problema geral sobre isso. Então a questão da produção escrita e a interpretação de texto ajuda a gente a ter um olhar mais crítico para o mundo. Quem sabe um dia, deu uma empolgada, não é, Fer? Eu queria já puxar a fala do Júlio e do André e já puxar para os módulos próximos. Nos módulos próximos, eu queria remeter a fala do Júlio, achei interessante quando ele coloca que a escrita também é uma arte, né? E aí eu fiquei assim, refletindo sobre a sua fala, Júlio, e aí eu fiquei pensando que no módulo 3 nós vamos trabalhar com uma metodologia para expressar sobre as metodologias ativas, que são metodologias onde o professor utiliza e o aluno ele é protagonista do seu aprendizado, o professor ele é mediador e aí há uma diversificação de atividades que permitem que o aluno ele se sinta presente dentro daquilo que ele está aprendendo, nós vamos trabalhar com a estrutura de mapas mentais e aí quando você falou sobre escrita e arte, eu acho, eu vejo assim na minha interpretação aqui agora que eu só falo, que os mapas mentais eles entram nessa perspectiva porque, primeiro, permite o aluno fazer uma escrita selecionada que expressa aquilo que está pedindo, segundo, numa estrutura que permite aí a criatividade, a utilização de cores e associação de imagens. Então, e aí esteticamente quando esse mapa ali é produzido e esse conhecimento ele é mostrado, é interessante que esse próprio mapa ele é bonito de ver assim quando você trabalha isso de maneira bacana e, enfim, você se coloca ali. Então, nós vamos trabalhar bastante nessa perspectiva aí no módulo 3 onde nós vamos falar sobre as metodologias ativas e no módulo 4 eu vou trazer situações em que o professor vai se deparar dentro da sala de aula através de vídeos curtos e aí a proposta é que nós escrevamos a partir da visualização e interpretação desses pequenos vídeos um texto reflexivo onde você vai ter um texto e vai refletir todo o... vai ter que refletir o que você refletiu e leu sobre aquilo que está presente nos vídeos e especiar isso na forma de um texto bem estruturado com começo, meio e fim. Então, nos módulos 3 e 4 nós vamos trabalhar muito nessa perspectiva da escrita a escrita em forma de mapa e depois essa escrita mais que a gente está acostumado ou pelo menos a gente tenta melhorar porque nunca está bom a gente a escrita é um processo contínuo até o final da nossa vida a gente vai estar sempre procurando melhorar os nossos textos a maneira da gente expressar aquilo que a gente precisa colocar no papel. Então, aí eu acho que a fala do Júlio puxa bastante e também a fala do André quando ele fala assim ah, eu prefiro mais a escrita eu acho que puxa muito qual que vai ser a nossa vertente dentro dos módulos 3 e 4. Então, eu acho que aí com a fala dos meninos Luiz eu acho que eu consegui colocar aqui que nós vamos aí ver nos módulos 3 e 4. No módulo 3 eu trouxe um texto que eu até atualizei achei muito bacana do professor Mohan que fala das metodologias ativas na sala de aula é um texto colorido bonito, sabe? Ele vem com palavras-chave assim, mostrando os principais aspectos do texto e aí vocês vão expressar isso através de mapas mentais então, lá no módulo 3 eu trago um vídeo explicando como que é essa construção desses mapas mentais e no outro módulo eu procurei pegar algumas tendências mais atuais dentro dessa relação do professor com a sala de aula de professores que estão lá na educação básica aí então eu trago pra gente discutir de uma maneira assim bem bacana que eu acredito assim que quando vocês olharem esses vídeos isso vai colaborar pra formação de vocês e de repente quando vocês forem atuarem no caso do Júlio ele já atua mas de pensar sobre alguns aspectos aí da vida do professor na sala de aula e é isso que a gente vai ver nos capítulos nos capítulos nos módulos 3 e 4 né ele já tá você tá sem você tá sem som né é que eu tava só ouvindo aí eu queria pessoal que vocês dessem uma olhada se já tá acessível pra vocês lá sabe tudo direitinho né porque a gente a gente configura a sala né mas aí às vezes acontece de aparecer de outra forma enfim aí vocês vão me dando feedback né e os períodos já estão de relação de atividade já estão programados lá e aí eu sempre coloco à disposição do pessoal que se vocês precisarem de mim vocês podem entrar em contato por e-mail podem entrar em contato via WhatsApp pra tirar dúvida enfim o que vocês precisarem de mim eu quero que vocês se sintam à vontade pra perguntar pra interagir caso vocês tenham a necessidade disso né e é isso eu tinha pra falar se vocês têm alguma pergunta tem vontade não eu queria falar só uma coisa é um pouco fora do que a gente tava falando aí mas eu tava comentando com os amigos meus que a gente tem que eu acho que a gente tem que como professor tirar um pedaço da aula ali pra falar um pouco de é faculdade carreira acadêmica é Sisu ProUni como é que funciona financiamento estudantil eu acho que falar um pouco do calendário do Enem do ProUni é eu acho que às vezes os alunos têm conhecimento que essas ferramentas existem mas eles não sabem como é que funciona né às vezes eles têm um estigma dentro de financiamento estudantil dentro de Enem que às vezes eles não sabem direito como funciona eu acho que é legal trazer isso pra sala de aula ali pelo menos comentar no finalzinho ali fazer um levantamento sei lá de quais alunos vão querer essa carreira acadêmica só pra trazer essas questões à tona aí Interessante o que você tem pra dizer sobre isso LG porque eu fico pensando nós estamos num movimento na universidade pra trazer isso principalmente pros ingressantes né então por exemplo quando a gente olha o setor pedagógico da universidade ali fomentando o projeto de ensino pra trazer essas questões então a gente traz isso mas ao mesmo tempo a adesão dos alunos é muito baixa e aí quando você fala isso eu fico pensando nossa isso está sendo feito já o segundo semestre agora né LG mas é pro público que está digamos iniciando e eu fico pensando aí tá aí você está fazendo pensar aqui será que o público iniciando talvez não se atinou pra isso e de repente quem vai se atinar vai ser o pessoal que está mais à frente do curso LG o que você acha eu estou aqui pensando talvez o pessoal que está ali no terceiro sei lá talvez tenha essa necessidade maior do que tem quem está ingressando não sei eu estou uma coisa que eu estou pensando aqui eu acho que esse contexto dos alunos não terem o contato presencial isso dificulta muito pra eles entender o que a universidade é de fato esse é o fator importante e aí talvez por isso que esses momentos de discussão que estão pra além da disciplina que tem a ver com a questão mesmo do sistema da inserção no mercado acaba ganhando um espaço secundário porque o aluno está tão preocupado em entender como ele vai conseguir se organizar e acho que é isso realmente quando chega no terceiro período que é quando eles acabam sendo meus alunos vocês aqui que estão na didática alguns de vocês estão fazendo também princípios evolutivos que estão aqui junto você já chega um pouco mais maduro então talvez por isso que eu acho que vocês fiquem mais ávidos para saber porque já passou aquele momento da adaptação no presencial eu acho que isso vai funcionar melhor do que nessa situação nesse cenário de estar de remoto é verdade acho que está bem complicado para os alunos ingressantes eu percebo que para o aluno ingressante imagina você entra na universidade você não tem uns que ainda nem quiser colocar os pés na universidade eu acho que esse grupo aqui o pessoal que é do terceiro período não chegou nem aí na universidade uma semana na verdade nem foi uma semana a gente foi presencialmente lá é verdade porque foi bem no comecinho o pessoal que está no terceiro período agora Oi Giovana pode falar professor no dia que eu era para ir foi cancelada um dia é porque só teve uma semana de aula quando sim que aí depois teve que a gente começou em março aí foi dia 16 de março que saiu o comunicado da reitoria do ano passado é isso e isso faz falta né aos poucos eu estou retomando com os meus alunos de cena e de TCC atividade presencial você já vê que muda sabe essas últimas semanas eu estou sempre com aluno lá no laboratório e é outra é outra é outro tipo de interação né e hoje eu mantive reunião com eles direto via MIT e tudo mais mas não é a mesma coisa gente você está lá junto sabe é muito diferente agora tem um aspecto que o André falou que eu fiquei refletindo por exemplo eu fico pensando os alunos que passam pelas mesmas disciplinas no presencial tem alunos que se interessam pelas áreas do conhecimento e vão conversar com o professor para pegar mais detalhes aí nesse momento surge o que surge por exemplo projeto de TCC de ensino pesquisa de extensão e aí esse contato mais firme com o professor traz essas informações que o André falou né então acho que isso no presencial ocorre naturalmente eu estou com o Gustavo também os alunos que vão interessar pela área do conhecimento dele lógico vai ter que ter uma proximidade maior com ele e consequentemente dessas informações que o André fala elas vêm à tona né então eu eu pensei que isso o Diego e o Daniel né eles foi isso eles tiveram disciplina comigo e aí a gente começou a trocar ideia e o Diego começou a fazer uma IC comigo depois ele acabou desistindo e voltou para fazer o TCC o Daniel fez IC está fazendo TCC e aí a distância fica mais difícil se bem três alunos me procuraram né eu também tenho com alunos do TCC também que procurar nessa situação né de remoto mas eu vejo que talvez a motivação maior venha com o presencial né aí outra coisa gente a aula prática né quando você faz a aula prática lá que eu faço a aula prática com seleção da inseticida né você vê que já tem gente que se encanta com aquilo e já sabe tipo eu queria trabalhar com esses organismos e tudo mais ou quando a gente discute questão de cinema né e educação e tudo mais o presencial ele faz eu acredito que o modelo híbrido ele seja o modelo mais adequado considerando o contexto sabe não tirando a pandemia sabe eu defendo o ensino híbrido mas eu acho fundamental que é o presencial eu acho que o presencial ele ele oportuniza algumas coisas que o o remoto ele não permite sabe então eu fico acho que é isso que você traz para o exemplo André que é uma questão bem pragmática né bem pragmática são discussões pragmáticas mesmo que estão além do conteúdo que a gente ensina que tem a ver com a questão da manutenção na faculdade e tudo mais no presencial isso acaba tem aluno que pergunta né e eu lembro que tinha aqueles encontros além da questão da eu concordo com o André que às vezes a gente precisaria pensar em alguns momentos da nossa aula não só para discutir o conteúdo mas trazer questões mesmo do mundo universitário sabe é por exemplo dentro da área da biologia né essa questão do ser cientista né as pessoas se interessam por isso né de fazer ciência esse é um aspecto então nossa são tantas possibilidades né às vezes é que nem o aluno falou ah professor estou pensando em fazer um estágio numa empresa tal ligado mais a área tal e aí como que faz isso né essas informações elas vêm à tona elas vêm não tem como e aí no remoto fica difícil né porque mas é eu acho que isso que o André traz ele é uma coisa até para porque a gente está pensando no ensino superior mas mesmo na educação básica né isso vem bastante é que aí claro as questões são outras né por exemplo no caso do ensino médio às vezes o aluno pergunta quando a gente trabalha em escola pública principalmente né o aluno às vezes ele fica com medo de entrar na universidade e não tem condição financeira mas aí a universidade acaba tendo vários programas que podem ajudar esse aluno que tem recursos financeiros escassos né além disso a universidade pública não cobra mensalidade matrícula porque tem isso aí né quando eu ingressei na pública eu jurava que eu tinha que pagar alguma coisa eu não imaginava que era gratuita de verdade sabe assim gratuita gratuita mesmo que aí o que você vai na verdade as pessoas que você tem com os materiais seus eu não imaginava que era assim eu jurava que você tinha que pagar alguma coisa sabe que fosse uma matrícula eu tinha isso aí depois que eu ingressei na universidade que pra mim ficou claro que realmente que é gratuito é gratuito né e aí essas informações precisavam chegar melhor lá na educação básica né ensino médio até pras pessoas terem coragem né porque assim quando eu tava na educação básica eu lembro que foi um pessoal da Unesp informar sobre o curso mas é talvez se tivesse um professor que me desse aula que tivesse falado eu precisaria mais atenção porque foi um monte de aluno né aí eles falaram eles davam uma revistinha a Unesp distribuiu uma revistinha que falava dos cursos que tinha não sei o que e só que você via que os alunos eles como eles falam em todas as salas e não sei em quantas escolas a hora que eles chegaram ameaçá-lo eles estavam cansados e aí você não tem uma afetividade né porque como você não tem contato é uma pessoa que tá chegando ali e tu fala qualquer coisa ó tem um aspecto também uma vez eu eu acho que fui ler um artigo falando da influência do PIBID lá na escola e aí os alunos como eles estão em contato lá com o chão da escola eles levam a universidade pra lá então acaba motivando muitas pessoas que foram a educação básica ingressaram a universidade extraordinária de anos depois e relataram isso então a universidade estando lá de alguma forma a gente que participou do PIBID quando era aluno né na educação básica que é aluno nosso hoje então a universidade estando lá de alguma forma isso propicia que essas informações cheguem lá através dos programas né do PIBID da residência os programas de extensão projeto de extensão isso né então esse é um aspecto importante e engraçado eu não sei André assim a gente vai caminhando na universidade a gente vai ampliando as necessidades assim né de busca de e aí a universidade mas aí que cada um tem o seu tempo eu já observei isso às vezes cada um tem o seu tempo também né tem pessoas que vão despertar mais no meio do curso pra frente outros se despertam antes porque a universidade ela não se encerra só dentro das disciplinas a universidade é muito mais que isso né ela nossa a universidade ela propicia um universo que vai desde a socialização em espaços ali ligados à universidade por exemplo uma festa universitária no sentido assim de você estar junto com seus colegas até uma sei lá até um momento que você vai participar de um debate de uma assembleia dentro da universidade de questões estudantis e aí a gente vai vendo que só o currículo em si ali fechado só ele não basta que é importante assim que o aluno se amplie pra espaços fora da sala de aula e a universidade propicia isso né mas aí vai de cada como posso dizer é o despertar de cada um também porque lógico a universidade ela vai propiciar mas tem um aspecto muito do eu né é do eu do pessoal em se lançar pra isso né ou então às vezes um aluno começa a fazer licenciatura ele não é isso ele pensa eu tô nesse curso mas é uma coisa que eu quero de repente lá na frente com alguma disciplina com as experiências que ele teve ele desperta não eu quero seguir essa área pra ser professor né então acho que existe esse movimento do que a universidade propicia mas também o movimento interno daquilo que você vai se permitindo descobrir né então acho que essas duas forças digamos assim eu vejo dessa forma eu concordo com você e por isso que eu acho que o presencial ele eu reforço a questão do presencial que ele vai trazer uma pra esse grupo né que passou por esse momento remoto e não teve contato com a universidade quando eles forem pro presencial e perceber que aí eu acho que eles vão conseguir perceber que a universidade oferece muita coisa porque a impressão que eu tenho é que eu acho que quando o aluno tá naquela rotina do presencial ele não nota que tem informes no mural ou não presta muita atenção em algum aviso que tem em grupo de facebook ou sabe às vezes algum colega comenta alguma coisa e a pessoa não leva muito a sério né eu acho que agora isso vai ser bem otimizado né fora que a questão uma coisa que eu tô bem contente é a questão da autonomia porque a gente briga tanto porque o aluno tenha mais autonomia sobre a aprendizagem dele e tudo mais que eu tô percebido que essa questão do ensino remoto obrigou os alunos a se tornar autônomo né eu falei isso até no você falou eu pensei tava debatendo um filme ah eu vi eu falei isso realmente se vocês não se organizam né nesse momento remoto enfim se vocês não se colocam pra trabalhar tanto individualmente quanto colaborativamente não vai não vai então isso é uma coisa que eu eu acho que vai ter um fruto muito positivo quando voltar ao presencial todos esses porque assim eu imagino que pra vocês tá sendo muito sofrido né não ter tido nenhum contato presencial com a universidade ou um contato de uma semana só né da primeira semana de aula e aí todo esse tempo todo né dois anos aí no remoto mas o que deve ter otimizado sobre o conhecimento próprio de vocês a respeito de como eu aprendo isso não tem preço porque isso é pra vida né e o sonho de todo professor que eu não realmente ele consiga desenvolver essa autonomia né sabe com o nosso último encontro eu vou ver se eu trago estilos de aprendizagem muito legal eu assisti uma palestra aquela palestra do do da ATP que teve essa semana o Bruno discutiu os estilos de aprendizagem e isso é muito legal eu vou ver se eu trago pra gente debater um pouquinho isso é muito legal que é uma questão que entra também dentro do que o André disse né porque às vezes o professor traz pra discussão tá tô ensinando a evolução mas aí eu comento olha diferentes alunos aprendem de diferentes maneiras sim e aí o aluno ele começa a entender olha peraí eu sou uma pessoa mais visual né e aí então eu preciso de por exemplo usar a caneta colorida né ver mais vídeo aí o outro é mais auditivo então ele precisa talvez ouvir falar é o vídeo né assistir a aula é não necessariamente ver né mas só de ouvir funciona melhor que isso é bacana que aí às vezes a gente nunca faz essa como eu aprendo né e aí quando você descobre como eu aprendo você consegue otimizar a sua maneira de estudar e tudo mais né pode falar Ana essa questão do como eu aprendo foi muito impactante pra mim porque eu fiz uma semana de aula presencial e depois eu tive que entender qual seria a melhor forma pra eu conseguir absorver aquilo que tava sendo passado e eu descobri que eu preciso anotar que é uma coisa que eu não sabia de mim mesma que eu que eu preciso ver eu sou muito visual também eu preciso ver eu preciso anotar pra que eu tenha ciência que aquilo foi aquilo mesmo e às vezes eu muitas vezes eu assisto a aula de modo síncrono e depois eu assisto ela de novo porque eu preciso ver ela quer eu ainda sou igual a você e isso fez muita diferença porque no começo eu pensava assim como é que eu vou me organizar como é que eu vou aprender porque era tudo muito novo e a gente não fazia ideia de como é que ia ser pensava ah isso vai ser por um período curto ou por um período indeterminado a gente não sabia e foi tudo uma caixinha de surpresas e a gente teve que se descobrir e descobrir aquilo que se aplicava melhor a gente tanto que eu gostaria de aproveitar que eu já estou falando para falar aqui a questão do texto eu tenho um pouco de dificuldade de organizar o que eu estou pensando então me fez melhorar nesse aspecto a questão da produção de texto e também achei muito legal ter outras abordagens sobre o conteúdo que a gente precisa ver porque a questão da arte também é uma coisa muito interessante né então eu achei bem legal da parte de vocês inserir diferentes tipos de avaliação porque isso também desperta em nós tipo o que é melhor para mim você vai você vai começar a avaliar como é que você absorve melhor como é que você consegue entender melhor e passar melhor o que você entendeu porque o professor ele precisa saber se você está entendendo ou se você não está entendendo e quando você está na sala de aula o professor ele vai olhar para a sua cara ele vai ver se você está entendendo ou não e no remoto a gente não tem isso e é cruel eu fico pensando assim quando você fala alguém quer falar alguma coisa e ninguém fala nada eu penso gente alguém por favor fala alguma coisa professor eu não entendi para eu realmente não entendi ou não professor está tranquilo eu entendi e eu fico pensando que para a gente é ruim e para vocês também a questão do remoto é muito limitado porque tipo e aí pessoal vocês entenderam e ninguém fala nada cara é cruel mas é isso eu acho que como vocês falaram diferentes modos de avaliar traz para a gente diferentes experiências eu acredito que eu tenha me encontrado na questão que o Fernando estava falando sobre a licenciatura quando eu entrei no curso eu não tinha pretensão de dar aula e no decorrer do curso eu despertei um olhar diferente para essa questão e pegando um link no que o André falou eu também saí do ensino médio sabendo nada sobre o que viria depois o que era realmente a universidade e fui aprendendo no meio do caminho mas quando você tem uma bagagem algo que fala assim olha vai ser mais ou menos assim você pensa se você você consegue avaliar melhor se é aquilo mesmo que você quer ou não e faz muita diferença né é porque tem gente que desiste porque chega lá e fala não não era isso que eu queria falaram para mim que era uma outra coisa né e acho que é muito importante a gente trazer tudo isso acho incrível a gente incorporar a arte eu tive uma disciplina no semestre passado que o professor adorava discutir filmes e eu achava o máximo e é isso gente Ana eu acho que foi ótimo essa fala sua porque é bem essa questão do processo né a hora que você estava falando me remeteu quando eu entrei na graduação eu entrei primeiro no curso de letras né porque eu eu não tinha condição de fazer um curso diurno e aí na cidade que eu morava só tinha biologia durante o dia e aí eu sou um leitor ávido né eu adoro ler sempre gostei de ler desde criança então eu falei vou fazer letras e aí estava fazendo curso de letras gostei bastante de tudo mais e aí teve uma exposição do a universidade abriu as portas o pessoal ia visitar e aí eu fui ver a parte de biologia da universidade aí eu falei gente o que eu estou fazendo curso de letras aí eu repensei me reorganizei e fui fazer biologia né prestei biologia passei quando eu comecei a fazer o curso de biologia que acontecia na época que eu entrei na biologia e é parecido agora né todas as disciplinas de exatas elas eram no começo do curso no primeiro ano todas todas física química matemática estatística tudo 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 no começo biofísica física tudo 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 e aí não que eu não goste de exatas eu gosto muito de exatas tanto é que eu acabei fazendo doutorado na área de genética por causa das exatas pessoal doutorado que eu adoro direto de população exclusivo eu adoro estatística amo amo mas eu fiquei descontente falei assim gente eu tô amando o curso de letras porque o curso de letras leitura né discussão e tudo mais e aí eu vim pra biologia porque eu gosto muito de biologia e eu não tô satisfeito eu quase desisti do curso e aí depois eu fui falei assim não vamos já que passou o primeiro ano vamos prosperar né e aí foi deu certo depois eu sempre quis ser professor né tanto é que eu fiz licenciatura na letras eu fiz licenciatura na biologia eu minha eu não esperava fazer mestrado doutorado na verdade né e aí eu acabei na universidade aquilo que o Fernando disse né quando você está na universidade que você vai entrando em contato com outras questões e aí você vai percebendo que você pode ter outros sonhos não aqueles que você tinha planejado outros planos não são sonhos aí né são planos que aí a universidade vai te trazer nessa questão da perspectiva mas eu acho que é bem isso que você disse mesmo Ana e a gente vê quando eu dava aula para o primeiro período era muito legal porque eu perguntava para os alunos quem aqui quer ser professor né muitos não queriam ser professores e aí estava fazendo licenciatura que era o curso queria fazer biologia mas não queria uma opção da licenciatura em Uberaba né aí quando eu dou aula para o pessoal mais para o final do curso o que eu percebo muitos né em virtude das experiências que foram tendo né com PIBID estágio alguma atividade de disciplina aí o pessoal começa a tomar encanto porque é muito bom da aula porque como você lida com o ser humano e as diversidades né porque o ser humano é um organismo diverso né e é muito legal se lidar com essas diversidades e aí você vai pegando gosto então muita gente acaba meio que mudando de ideia ao longo do curso em virtude das experiências né que isso é bastante importante a Giovana tinha levantado a mão eu não sei se ela quer falar porque depois ela tirou não eu ia comentar até o que a Ana Carolina falou sobre querer ser professora porque como eu comecei quando eu comecei o curso eu falava para todo mundo não vou ser professora não vou ser professora só que eu me peguei já falando com a minha mãe ah mãe quando eu tive quando na sala dos meus alunos eu vou fazer tal isso tal isso me peguei guardando o objeto para poder montar um trabalho do outro professor e hoje eu já penso em ser então é é como se fosse um despertar né é um despertar a gente vai despertando muitas pessoas vão despertar né e é legal outros não né a gente pode falar que é todo mundo né mas boa parte a gente tem visto assim ao longo dos anos que a gente está acompanhando a licenciatura exatamente isso aí as pessoas em algum momento tem algo que lá dentro emerge assim e aí a pessoa começa a ver diferente e é muito bom assim quando a gente descobre algo a gente não é mais o mesmo né a gente descobre aquilo que de repente eu posso seguir ou seja houve uma ressignificação né daquilo que eu pensava inicialmente para agora com a abordagem que eu tenho e isso é ah gente eu vejo uma beleza nisso vejo uma beleza nisso e é exatamente isso que me faz gostar tanto de ser professor porque você vê esse processo de transformação né não é eu sou da área de evolução não é à toa né porque a evolução tem essa questão né da mudança e é muito legal ver essa mudança né mudança de maturidade mudança de de concepções né é bem bacana isso e a disciplina de didática ela traz essa liberdade né que as nossas disciplinas mais específicas elas permitem menos né é verdade porque por exemplo essa discussão que a gente está tendo agora eu não consigo imaginar isso na aula de no contexto da imunologia por exemplo eu acho muito difícil é talvez o presencial possa rolar sabe o presencial porque às vezes algum aluno acontece alguma situação e tudo mais é que é isso que a Ana disse né a gente olha pra vocês vocês olham pra gente né é porque mesmo a gente com a câmera aberta vocês não estão vendo tudo porque você tem a gente fala com o corpo né não é só com a voz e aqui basicamente vocês tem contato com a face e o corpo da gente conta muita coisa sobre o que está acontecendo né mesmo que a gente não tenha uma uma formação pra entender a linguagem corporal a gente tem uma uma aprendizagem empírica né usando a palavra do Júlio né que ao longo da nossa vida a gente vai lendo as mensagens que o corpo do outro traz pra gente né é limites liberdades e tudo mais então a gente acaba aprendendo a entender isso no outro e no presencial isso fica muito claro né é mas é a disciplina didática tem esse lado que eu acho que é bacana da da gente conseguir ter essas discussões que estão pra além do que não deixa ao mesmo tempo que tá pra além do conteúdo faz parte do conteúdo né porque a didática ela envolve essa questão do ensinar e do aprender e essas questões elas envolvem o ensinar e aprender né é que acaba então cabe muito bem na disciplina didática tanto é que assim eu tô cada vez mais feliz de estar de a gente ter tido coragem de assumir essa disciplina né verdade verdade que não foi uma decisão muito não foi muito uma escolha né foi uma coisa meio tipo tá aí ó quem vai pegar e foi legal sabe eu acho que cada vez cada vez que tem uma oferta nova da disciplina eu percebo que valeu muito a pena a gente ter tido essa coragem de de assumir né e eu não consigo ver nenhum outro professor com a condição de dar essas sabe pensando agora dentro do quadro atual eu acho que a gente tá bem bem tem bastante condição de trabalhar com a disciplina assim eu acho que é legal pessoal vocês querem falar mais alguma coisa mais um comentário pode falar Giovana é eu não falei tipo como foi a minha experiência nos módulos né que no módulo 1 pra eu poder escrever o texto assim eu sou eu até gosto de escrever mas pra eu poder ir atrás das narrativas ilustrativas eu até descobri coisas que eu nem sabia que existia por exemplo um vídeo de um teatro que eu nem sabia que eu fiz pra escola mas eu achei e não procurar e no módulo 2 eu peguei meu irmãozinho e fingi que ele era meu aluno nas fotos então foi uma uma experiência legal eu gostei muito assim acho que me fez me apegar mais nessa em querer ser uma professora vendo os vídeos e tudo eu gravei vários vídeos pro Minuto Lumiere vários eu tive que escolher então foi foi uma experiência bem legal eu gosto muito quando tem esse apego na arte e tal é isso Giovana é legal quando porque a ideia é essa mesmo a questão de utilizar a imagem a imagem ela é um ela é um registro né de um determinado momento só que esse registro cada vez que você olha pra uma foto você não consegue retomar aquele momento na verdade você cria toda uma narrativa em relação àquele momento porque por exemplo você olha uma foto o que aquilo lá te traz de emoção não necessariamente foi a emoção que você sentiu a hora que você tirou a foto né então a ideia de vocês revisitarem né essa história de vocês é pra ver qual o efeito que essa história trouxe pra vocês e não necessariamente o efeito tá relacionado àquele momento específico que foi registrado mas todo um contexto né daquele momento e o que aconteceu depois né então é bastante essa questão de uso de de fotos apesar de que hoje como a foto ela é digitalizada parece que ficou meio banalizado né e quando ela era você tinha que imprimir se tirava a foto você não sabia se ela ia sair ou não você só sabia depois que imprimia a foto né tinha que levar pra revelar e tal ai ia ficar boa ainda tinha o evento de ver álbum com a família né de ver foto que era um evento era um evento né a pessoa casava formava você pegava os álbuns né pra ver e aí hoje deu uma banalização mas de qualquer forma essa memória emocional ela fica né eu tava vendo umas fotos eu tenho um aplicativo no celular que ele retoma fotos que eu postei né naquele dia e aí ele já chegou a 10 anos né e 10 anos foi bem quando eu fiz a transição pra prestar o concurso e vir pra Uberaba porque eu entrei em 2012 mas eu prestei o concurso em 2011 e aí eu lembro que uma das coisas que me estimulou a prestar o concurso foi eu trabalhava no curso a distância de pedagogia da Unesp tanto é que eu utilizo o material desse curso na disciplina de didática né que foi eu trabalhei entre 2010 e 2011 nesse curso aí depois eu prestei o concurso e vim pra Uberaba e aí eu lembro que eu tomei essa decisão justamente num treinamento que teve em São Paulo e aí não teve essa memória do lugar hoje eu fui ver porque eu vejo todo dia né pra relembrar e aí apareceu a foto que eu tirei do lugar que era lá na reitoria da Unesp em São Paulo que aconteceu o treinamento que é o instituto hoje na verdade é um instituto de artes né que é um prédio na verdade era onde era o instituto de artes aí o instituto de artes saiu de lá e foi pra outro lugar e aí um prédio de cordeirosa sabe todo é com uma praça que era tipo um seminário antes aí esse seminário virou instituto de artes depois virou tipo uma um prédio administrativo da Unesp em São Paulo e aí vendo essa foto me veio na hora né nossa já vai fazer 10 anos que eu entrei na UFTM né você já fez né você fez esse ano agora né 2011 sim e aí eu falei olha que legal você vê mesmo o registro digital ele acaba retomando né quer dizer o que minha vida virou daquele momento que eu fui nesse treinamento naquele prédio de cordeirosa há 10 anos e onde eu estou agora né parece que é uma distância mais que 10 anos sabe porque parece que é uma coisa de uma outra vida é muito doido assim então a questão da imagem ela é bacana também usar foto é legal pra essa e eu lembro que quando eu dava aula no ensino fundamental a professora de português sempre fazia alguma atividade de que usava imagem sabe fotos que pediu pros alunos trazerem ou às vezes pedir pro aluno registrar a imagem e aí criar um álbum alguma coisa assim que eu acho que é bacana é importante a nossa aprendizagem está muito relacionada às memórias afetivas que a gente cria né então é importante assim eu acho que é importante esse tipo de movimento que até uma sugestão pra vocês depois trabalharem nas salas de aula tentar trabalhar a imagem sabe mas imagem da história de vida do aluno né e tentar trazer isso pra contextos de aprendizagem o Fer ele trabalhou com um projeto bem bacana que os alunos registravam né o Pbid é uma professora era de uma escola do campo né ela fez um trabalho muito bonito com os alunos que é a busca das origens ela tá trabalhando a evolução mas aí ela começou a instigar os alunos a procurarem as suas digamos assim as suas raízes né e aí as fotos igual o André falou dos álbuns digamos assim vieram à tona e aí eu lembro dos relatos assim que os alunos eram alunos aí de sexto ao oitavo ano eles eles não sabiam muitos não sabiam da sua história né e aí elas tiveram que conversar com seus pais né conversar com com sua mãe com seu pai pra ver ali como que é a questão da descendência né qual é a história dos antepassados e aí muitos passaram a ver as suas influências então foi um trabalho muito bonito do PIBID na época que foi assim planejado e pensado pela professora da educação básica né e aí o PIBID abraçou essa essa iniciativa e foi um trabalho muito bonito foi um trabalho interdisciplinar que envolveu aí a discussão da evolução a discussão da genética mas também trazendo a história de vida né e foi muito bacana foi um projeto que rendeu frutos interessantes assim então vale a pena eu acho que tudo aquilo que possa nos trazer né trazer o humano da experiência é enriquecedor é difícil fazer isso é desafiador né Luiz que nem eu fico pensando é desafiador mas não é impossível né não é impossível e tem bons resultados resultados né e tem bons resultados é menino vocês querem falar o Fábio não falou nada Fábio você queria falar alguma coisa porque né tá quietinha aí é só aproveitando pra falar eu gostei bastante das atividades porém eu ainda não me vejo na área da docência assim eu queria ter a oportunidade de fazer o PIBID pra me ver como é que é realmente mas por enquanto ainda não me vejo minha área que eu gosto bastante é da genética eu gosto muito de matemática eu fiz um período dentro da matemática na UFTM só que eu não me via dentro da docência então eu saí eu falei não não quero mas eu amo fazer conta eu amo a física amo a matemática mas eu queria alguma coisa relacionada à humanidade mesmo aí eu falei a biologia é em questão do que o André falou que a gente sai da escola despreparada eu senti isso bastante quando eu saí da escola eu entrei na faculdade em 2019 me formei em 2017 daria pra me entrar em 2018 só que eu não tinha esse conhecimento como é que era eu sabia como é que funcionava o FIES mas nunca quis fazer o financiamento dos meus estudos então e eu não tinha condições de pagar então e daí foi um processo pra me descobrir como é que funcionava o SISU o ProUni e até semestre passado eu participei da EJ da faculdade da biologia e as meninas no final do semestre elas estavam com alguns projetos aí eu peguei e falei que tava eu e a Júlia também tá participando dessa matéria tava eu e a Júlia e eu discuti com ela falando com sobre isso que a gente poderia tá fazendo algum projeto pra levar pra escola pra gente tá explicando como é que funciona certinho só que por enquanto a gente não não desenvolveu esse projeto ainda eu falei assim é até legal a gente desenvolver antes de novembro ou então antes do começo do ano que vem porque aí os alunos que estão saindo agora já entendem um pouco como é que é aí a gente fez até um formes e os meninos perguntavam como é que era a vivência dentro da faculdade como é que fazia pra entrar porque eles não sabem o pessoal aqui da minha cidade minha cidade é muito pequena eles não entendem isso os professores não estão capacitados assim eles não dão essa essa liberdade pra explicar certinho como é que é então seria bem interessante algum projeto e a Jogo seria perfeito pra isso né porque a própria objetivo dela né cria eu acho que essa situação de que seria tipo uma consultoria né a respeito dessa vivência né sim sim tomara que vocês consigam levar pra frente viu tô pensando em levar pra frente mas vamos ver vai dar certo uma hora vai o pessoal que tá na EJ é muito bom acho que sim sim mas eu saí porque eu iniciei um curso técnico também aí eu tô fazendo tanto a graduação quanto o curso técnico eu falei assim nossa tá muita coisa eu vou ter que sair de algum aí eu falei ah vou sair da EJ tá parecendo nós né Fer é mas fica maluco ainda não achei de coisa bom menino vocês querem falar mais alguma coisa porque aí eu pensei pra gente encerrar falar da atividade final mas pode falar Júlio desculpa desculpa ah tranquilo é só comentar um pouquinho a respeito desses pontos aí mesmo que vocês todos já abordaram né a questão do 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 mapa mental aí o professor trouxe realmente é um exercício muito interessante né você falou agora da fotografia e o mapa mental é aquela foto também da né do texto da aula né então o exercício acho que tanto pro professor fazer como pro aluno né que você vai exercitando essa capacidade de extrair aquela síntese da aula né e a essência da aula né a coluna vertebral da aula a partir da qual tudo se relaciona né é um exercício bacana esse aspecto também que o André trouxe da universidade é um ponto realmente importante eu também saí da universidade sem sem ter noção né da existência de universidade pública ouvia falar de longe da USP mas não sabia nem do que se tratava exatamente e ao longo da graduação que eu fui amadurecendo pra isso despertando pra isso e aí no mestrado eu fiz numa universidade pública né a graduação eu fiz numa autarquia municipal então ali eu vi né a existência dessas possibilidades que depois o professor trouxe né a gratuidade alojamento né bandejão bandejão era um preço assim irrisório né e ainda tinha a possibilidade de trabalhar no bandejão pra custear a refeição fora os estágios as bolsas e tudo isso que ia surgindo eu falei nossa olha que universo que é esse né e essa questão da vivência também né da presencialidade também fantástica então ali dentro da universidade fervia né era um negócio assim impulsava né as manifestações e tudo mais né coisa que eu também não tinha experienciado na graduação e aí no doutorado também eu eu desenvolvi o estudo na Unicamp mas eu fiz o doutorado na Unicamp mas basicamente desenvolvi a minha pesquisa na FZEA de Piracinunga né e era diferente né porque ali é uma universidade mais voltada pra área agrária e eu sentia essa falta das humanidades dentro da universidade né então quando eu ia para a Unicamp executar alguma coisa ou outra exemplo da Rural do Rio então tinha né as humanidades as manifestações as coisas todas ali era uma universidade de fato né era uma coisa uma multiplicidade né quando eu ia para a FZEA aquele bandejão mais quietinho caladinho tudo organizado era outra vivência mas interessante também né é isso isso é que você traz é bem legal né porque a por exemplo no nosso caso o curso ele ele funciona junto com outras licenciaturas de área de ciências né em matemática e no contrator não tem as engenharias né e aí você consegue perceber isso e aí quando o curso funcionava junto com a história com a geografia né era outra vibe era outra vibe porque funcionava no CE né no centro educacional depois que foi para a Univerde aí a Univerde tem uma cara de universidade porque os espaços são mais abertos né você tem aquele ponto de encontro que é a cantina e o restaurante universitário então isso é bem de universidade né você tem um lugar tipo um centro de encontro então todo mundo vai para lá só que aí no CE como você tinha esses cursos de humanas você tinha essa pegada mais de sabe de sempre ter algum tipo de evento acontecendo e tudo mais que aí lá na Univerde estava começando a fazer né de vez em quando tinha lá alguém tocando violão algum tipo de apresentação artística mas aí veio a pandemia tomara que isso seja retomado depois que estava tendo um movimento começando a ter mas lá no CE lembra que tinha o pessoal jogando capoeira de vez em quando era muito bom era muito bom mas mesmo na Univerde tem essa cara tem uma cara de universidade Univerde mas tem uma cara de universidade né acho que é negócio de você ter a sala saindo para um lugar aberto e você tem aquela mata do lado assim eu acho que isso é muito universidade sabe aquele tem cheiro de universidade não sei falar para vocês tomara que vocês consigam aproveitar mesmo quando eu devia tomar porque eu sinto bastante falta né bom pessoal então eu acho que eu vou aproveitar para comentar da atividade final obrigado eu vou trazer essa experiência que é legal o pessoal que ainda não teve essa oportunidade né de viver a universidade que isso aconteça logo né porque é muito é uma experiência que vai para a vida assim bom pessoal eu colei o texto da atividade final mas basicamente o que vocês vão fazer ela vai acontecer dia 20 de novembro tá então assim a gente está com um tempinho aí tem mais de um mês para que ela ocorra basicamente vocês vão selecionar um dos temas da disciplina né tanto do modo 1 e 2 quanto os do 3 e 4 e aí vocês vão fazer uma apresentação na qual vocês vão discutir alguma experiência que vocês tenham à luz desses temas né e aí pode ser tanto experiência que vocês tiveram no estágio ou numa situação não formal de num ambiente não formal de ensino tá é importante vocês relacionarem com por exemplo a relação professor-aluno aí vocês trazem uma experiência daí vocês podem tanto só contar pra gente quanto fazer uma apresentação de slide ilustrar tá conforme vocês acharem melhor aqui só que vocês tragam uma experiência que ela seja apresentada e discutida à luz né de algum dos temas da disciplina de didática certo vai ocorrer na nossa atividade assim no dia 21 dia 20 de novembro que é um sábado começando às 9 e aí cada aluno vai ter 5 minutos pra apresentar certo se vocês tiverem alguma dúvida tipo ah eu tô pensando em trabalhar tal tema ele dá match né na atividade vocês podem perguntar pra gente que a gente vai vai ajudando vocês tá na medida do possível se vocês puderem fazer esse comentário no WhatsApp né Fer porque aí eu acho que outros alunos vêm né mas se vocês não se sentirem confortáveis pra fazer naquele grupo mais coletivo pode mandar no privado pra gente que aí a gente ajuda vocês tá nesse aspecto eu acho que é isso alguma dúvida pessoal acho que não é um professor tranquilo né gente então eu acho que a gente encerra por hoje né pessoal sempre é muito bom né apesar de ser sábado de manhã que a gente tá meio né com toda a energia que foi você chega no sábado de manhã meio quase que quase mas é sempre muito bom tá a gente ter a essa atividade ciclante didática porque a gente consegue ter uma discussão bate-papo mesmo né sobre questões que são importantes e aí eu acho que eu vou parar a gravação se vocês tiverem mais alguma coisa pra falar pessoal fiquem à vontade e aí e aí sim